Por que que a gente coloca... Por que que às vezes a gente tem um foco, tem um objetivo e ele passa a ser pesado? Porque a gente tá colocando os pontos, né? Então, vamos supor, eu tô aqui no ponto A e eu quero chegar aqui no ponto Z de zazá, sim? E aí a gente coloca que eu tô no ponto A e eu vou... O que eu quero vai acontecer quando eu chegar no ponto B. E não é assim. Só vai acontecer quando você chegar no ponto Z. E pra você chegar no ponto Z, você vai ter que passar do A para o B, do B para o C, do C para o D, sim? Quando eu entendo que existe um processo pra eu chegar no que eu quero, por mais que isso leve tempo, eu não desanimo. Eu entendo que é um processo. Quando eu avalio o quanto eu andei e não o quanto falta, isso me incentiva. O que que eu quero dizer com isso? Alguém já correu aqui? Tenta correr um dia, sabe? Pegar uma... Dá um tiro, sim? Só dá uma corridinha. Daqui até o portão, sabe assim? E aí na hora que você fala assim, ó, tem que ir o mais rápido possível. Quando você tenta correr o mais rápido possível, você olha pra baixo. Você não levanta a cabeça e olha lá longe pra correr o mais rápido possível. Você olha pra baixo. Quando você avalia a sua distância daqui, você não tá mais aguentando, sabe? Você tá cansado de correr? Você não tá mais aguentando. E você olha assim, você fala, cara, eu vou correr só até aquela árvore ali, que tá um metro de mim. Você consegue correr até aquela árvore. Agora, se você fala, eu vou correr até aquela árvore lá, que tá a dez metros de mim. Você já para na hora de correr. Por quê? A gente precisa colocar um pequeno passinho, um pequeno objetivo. O meu objetivo maior tá a dez quilômetros. Mas, eu coloco o primeiro objetivo a um metro. Sim? Um pequeno passinho que me leva àquele objetivo maior. E aí eu vou colocando pequenos passos. Sim? E isso faz com que a gente se mantenha motivado, a gente valoriza as nossas conquistas. Quando eu chego nesse primeiro, por exemplo, eu quero girar três piruetas. Eu não faço nem passeio. Tá? Eu não sei nem fazer o passeio. Quero girar três piruetas. Show de bola. E aí eu vou lá, faço o plié, tento girar, não consigo e falo, Ai, que inhaca, que isso, que aquilo. O que eu tô fazendo? Eu tô olhando do ponto A pro ponto Z. Mas não. Ah, tá. Eu quero chegar lá no ponto Z, girar três piruetas. Primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Cadê o planejamento? Eu vou treinar passeio. Depois de treinar passeio, o que eu vou fazer? Ah, eu vou treinar um quarto de giro. Depois de treinar um quarto de giro, o que eu vou fazer? Eu vou treinar meia pirueta. Depois de treinar meia, eu vou treinar uma pirueta. Depois de treinar uma, eu vou treinar uma e meia. Depois eu vou pra duas. Duas e meia. Depois eu vou chegar em três. Existe um processo. E é isso que a gente quer pular. Quando a gente quer pular isso, a gente tem essa sensação de, cara, eu não tô fazendo. Era pra eu fazer, era pra eu isso, era pra eu aquilo. A gente começa a se cobrar demais. Então, calma. Valorize o que você já conseguiu alcançar. Cara, ontem eu tava treinando passeio. Hoje eu já tô fazendo um quarto de pirueta. Yes! E isso a gente aprende a fazer dentro do TVD. E aí E aí E aí E aí E aí